Hoje eu vou mostrar pra vocês uma vitamina pra mulher maravilhosa, né? As mulheres, elas sofrem muitas vezes com desgaste, elas ficam cansadas. Muitas que estão entrando na menopausa, às vezes elas ficam cansadas, sem disposição nenhuma. E eu vou mostrar uma pra vocês que vai atuar sobre cinco coisas no nosso corpo, tá? Olha pra você ver aqui, ó. Ela serve pra essas cinco coisas no nosso corpo. Ela serve pra ajudar com que as mulheres tenham mais disposição, tá? Vai ajudar também as mulheres aí que estão passando pelos períodos menstruais, pra regulação hormonal, para dar energia, proteção do seu corpo e também fazer com que elas tenham uma melhor produção aí de células pra memória, pra elas ficarem melhores aí no dia a dia, né? O que que acontece? Ela não tem lactose, tá? Vocês podem estar tomando de boa aí, tá? E também ela é de A a Z, ou seja, ela tem várias vitaminas de todo o complexo aí. O que que acontece? No próximo vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os benefícios do própolis, tá? Então, essa é a vitamina. E no meu próximo vídeo que eu vou postar agora, eu vou falar sobre o própolis. Tiro tipo 2,� pro tranquil, tá? Tiro tipo 3,4, tá? Tiro tipo 4, e 3ative. Tiro tipo 3,4, tá? Tiro tipo 4, tá?